Você vai me ajudar? Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Nossa, que frio. Aqui é réu. Não é só réu. É o pior lugar de réu possível. Veja um barco. Vamos para lá. Só vai até metade do caminho do templo de Tyr. Mas pelo menos vamos sair daqui. Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado como as coisas mudam. Garoto. Isso não fui eu. Escai. Escai. Tchau, tchau. Fui eu, sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente faz. Viva esse garoto. É o que falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. Não. Fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. Precisamos continuar. É. Não. 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 Fique escondido. Você prefere morrer do que não sentir nada? Sim. Sim. Eu prefiro morrer. Isso. Tire isso de mim. Não. Por favor. Por favor, tire isso de mim. Não funciona. Ah, sim. Por favor. Filho. Acredite. Acredite. Não, você vai agradecer. Você vai agradecer. Vai! Não, mamãe. Isso. Não rouba. Covarde. Covarde. Você estragou a minha vida. Meu amor, isso pode acontecer. Confie em mim, eu sei. Não, mamãe. Jesus. Não se ficar assim, pai. Vamos. Vai! Vai! Vai logo! Filho. Covarde. Covarde. Eu não quero mais ti. Nunca. Freiai a mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? O que você fez comigo? Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está ali. Vamos falar mais sobre isso. Logo. Lembra. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, 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 gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Segure firme! Estão tentando apagar o fogo! Do lado direito! Quer dizer, a este bordo! Cuidado com a retaguarda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa nos parou, a bom bordo Arpão, eu vou soltar Toma cuidado Não se arra Toma cuidado Toma cuidado Estamos livres Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao templo? É, tá um cheio Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz Vamos lá, vem se fica muro Desculpa, não dá Calce aí, eu estou apagando pouco, a esse morte É, tá um cheio É, tá um cheio Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. São malucos! Vamos sair desse reino. Agora. Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar. Vamos lá.